Jair Bolsonaro indica André Mendonça, que é um homem que está pedindo para que Zé Dirceu converta os petistas para votar em André Mendonça. Qual o dispositivo legal que você instaura para ir contra os arrobos do Supremo Tribunal Federal, já que é praticamente impossível conseguir 57 assinaturas para um processo de impeachment? Uma CPI da Lava Toga. O que esses caras fizeram? Me laram.